E para falar justamente desta digressão do Belenense a São Tomé e Príncipe, são meus convidados nesta Bola de Meio Dia, Isabel Santiago, consultora de estratégias de saúde e também Nuno Rodrigues, CEO da HBZ. Boa tarde, meus senhores. Obrigado por estarem aqui connosco na Bola TV Nuno. Vou começar por si. Porquê deste convite ao Belenense? Qual é o objetivo desta viagem de São Tomé e Príncipe? Este convite insere-se numa lógica que a HBZ tem defendido de promoção internacional de São Tomé e Príncipe, não apenas numa tentativa de colocação de São Tomé e Príncipe num mapa de acontecimentos internacionais, mas essencialmente dentro daquilo que nós consideramos que é o esforço da responsabilidade social que qualquer empresa que investe numa região com carências económicas tão grandes deve ter. E nesse sentido o desporto é óbvio que é um dos maiores motores da sociedade. E a nossa ideia foi, desde o início e quando fomos desafiados pela doutora Isabel Santiago para o efeito, de algum modo mostrar aos jovens de São Tomé e Príncipe que o facto de estarem numa ilha, no caso em São Tomé, ou no Príncipe, que sofre de dupla insularidade, não é por si só causa ou impedimento de uma carreira diferente, de uma oportunidade internacional, de algo que lhes faça um dia ter uma visão diferente do seu futuro daquela que têm hoje, porque veem-se muito confinados. E nessa perspectiva o Belenenses é um clube histórico português, mostrou uma enorme consciência social e prestou-se de imediato a apoiar esta iniciativa que nós desenvolvemos, em parceria com vários operadores e entidades locais, e criar esse tipo de oportunidade, não só pela divulgação, por um lado, de São Tomé e Príncipe como um sítio e um destino no mundo, mas por outro lado a abrir estas oportunidades aos jovens. Ou seja, um objetivo nobre e claro, porque há também a especulação que tem a ver com o Belenenses e com o Rui Pedro Soares, que vai à procura em São Tomé de um investidor para o Belenenses, no caso o fundador da sua empresa, que é um multimilionário sul-africano. É verdade. Eu também li ontem uma notícia, deixou-me um pouco surpreso, confesso, o objetivo é nobre, a notícia que ontem saiu em alguns meios de comunicação social é totalmente falsa, nem o mar que está nesta altura em São Tomé e Príncipe, nem existe qualquer plano da parte da HBD de fazer entradas ou injeções de capitais em clubes desportivos, o que nós pretendemos efetivamente é promover o desporto em São Tomé, através de uma parceria com o clube histórico e com toda a grandeza do Belenenses, mas não há qualquer coisa além disto e, portanto, acho que esta notícia merece o meu maior repúdio e do Marco também. Nega completamente essa informação. Isabel, boa tarde. Boa tarde. Prazer também estar aqui consigo. Muito obrigada. Na bola do meio-dia, obrigado pela sua presença. Afinal, quem vai nesta digressão por parte do Belenenses? Vai ver uma conferência na imprensa, vai anunciar-se tudo nessa conferência, mas o que é que pode adiantar-nos já em primeira mão aqui na Bola TV? Muito obrigada, antes de mais, por este convite. Eu queria agradecer esta oportunidade. Eu queria só explicar um pouco do que vai ser esta iniciativa. Não estou mandatada, como poderá imaginar, para explicar o que vai acontecer na conferência de imprensa de amanhã. A escolha da digressão é da exclusiva competência do presidente da SAD, na pessoa do Rui Pedro Soares. Sei que irão cinco jogadores do plantel principal e, portanto, remeto para a conferência de imprensa de amanhã, que será anunciada hoje ainda e que será também presidida pelo Rui Pedro Soares, na qual eu estarei presente para explicar o que é que vai ser a iniciativa do Edutainment e que o Nuno, infelizmente, não vai estar presente, porque parte já hoje para São Tomé e nós iremos juntar-nos a ele amanhã. Mas, nessa conferência de imprensa, explicaremos tudo o que vai ser o conjunto de elementos. Bom, já sabemos que o treinador não irá, não é? A Lito Vidigal não vai poder viajar. Havia a ideia também de fazer alguns jogos, não é? Com a equipa do WC. Sim, parece que já não vai ser possível. Não vai ser possível por razões exclusivamente técnicas, mas remeto também para essa conferência de imprensa. Sobre como compete, e é a razão desta entrevista que lhe agradeço, queria explicar o porquê desta parceria e a nobreza desta, digamos, associação. O desporto é um desporto, é uma ferramenta essencial da saúde pública, como foi decretada pela Organização Mundial de Saúde, na sua ferramenta número 9, dita assim, que é a conciliação da comunicação em saúde e a mobilização e a comunicação. E, portanto, nesta associação, através daquilo que foi o primeiro estudo epidemiológico em São Tomé e Príncipe, de que eu sou principal investigadora, pedi apoio à HBD, então presidida pelo Nuno Madeira Rodrigues, e resultou de uma parceria também com o senhor ministro da Educação de São Tomé e Príncipe, que resultou do facto de eu ter ouvido uma frase que para mim foi marcante, que era os jovens perderam o futuro. Eu não acredito que os jovens perderam o futuro. E, a partir daí, esse estudo foi realizado e, através deste estudo, temos vindo a desenvolver um conjunto de deliverables, ou seja, que é a aplicação de estratégias de comunicação em saúde, através do desporto, para prevenir os chamados comportamentos desviantes neste público-alvo, que são os jovens. O desporto é, sem dúvida, não é só futebol. Isabel, estivemos há pouco tempo com um outro desportista e embaixador da Unicef, que é o Pedro Conceiro, a fazer sensibilização dos jovens, também com o apoio da HBD, para sensibilizar os jovens na condução responsável, em meio escolar, e agora, através do futebol, sensibilizar os jovens para praticarem o desporto feminino e público jovem feminino. Isabel, é de facto um trabalho importante a ser feito em São Tomé e Príncipe, e a Isabel, que tem uma ligação muito especial com o país. Sem dúvida. Eu sou natural de São Tomé e Príncipe, conheço todas as escolas do país, conheço as ilhas e todos os distritos, de norte a sul do país, conheço as fragilidades e as diferentes culturas, como eu costumo dizer, sou branca de pele e negra, 100% de coração, e, portanto, é impossível entrousarmos numa cultura sem a conhecermos profundamente, e digo-lhe isto com todo o coração, é impossível nós conseguirmos trabalhar com uma comunidade sem conhecer a cultura. Não se serei nunca ninguém, ao querer ajudar um povo, não respeitar a cultura desse mesmo povo. Não perceber o contexto. É evidente. E, portanto, nós somos uma equipa multidisciplinar, trabalhamos todos de e para o povo. Não queremos ir impor rigorosamente nada, queremos ajudar, mas, sobretudo, queremos potenciar esse mesmo povo, dando-lhes as ferramentas para que eles se tornem autónomos no futuro e que, com essa mesma autonomia, possam tornar-se eles próprios autossuficientes no futuro. Estamos a ficar sem tempo, Nuno, mas ainda queria colocar-lhe mais uma questão. O ministro da Juventude e do Desporto esteve ontem em Portugal a pedir, de certa forma, apoio. É cada vez mais importante. São dois países irmãos, uma parceria direta entre Portugal e São Tomé e Príncipe. E, por outro lado, pergunto ao Nuno também, se o Bolenenses vai com esse objetivo nobre. É verdade. Mas também há esperança para os pequenos jogadores de futebol. São de meses. Quem tiver talento pode mesmo ser convidado a ir jogar para o Bolenenses? Efetivamente, por um lado, e respondendo diretamente à questão do senhor ministro do Desporto e da sua visita recente cá, é óbvio que está na altura de Portugal recuperar um pouco as relações históricas que tem tido com os outros países da lusófonia. E uma das coisas que nós temos verificado com alguma pena no nosso trabalho local é que cada vez mais o peso das outras cooperações internacionais tem sido superior ao da própria cooperação portuguesa. Portanto, é com muito agrado que vejo uma possibilidade da própria Federação Portuguesa de Futebol e todas as outras entidades a nível do desporto cá mostrarem uma maior apetência novamente pelo país. Por outro lado, toda a iniciativa da HBD, para além da promoção que tinha dito inicialmente, passa por criar as oportunidades. E o Bolenenses disponibilizou-se nesse sentido a dar, efetivamente, algumas oportunidades a alguns jovens e assim o esperamos que possa ser. Terão que mostrar que têm talento, terão que mostrar que conseguem ter a qualidade suficiente para vir, mas se assim for e se isso puder ser uma realidade, para nós, enquanto entidade financiadora e promotora desta iniciativa, o sucesso foi atingido. E é isso que mais queremos. E é sempre importante também dar esperança e oportunidades a essas crianças de São Tomé e Príncipe. Nuno, foi um prazer. Obrigado também, Isabel. Boa viagem aos dois. rumo a São Tomé.